Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente no nosso sábado, às seis horas, para falar sobre os temas que estão na Agenda 2030, né? E hoje aqui, boa noite, Maria Regina, o Marlon, hoje veio um amigo, uma pessoa maravilhosa, que eu sou fã, que é o Marlon, né? E a gente vai falar de novo do ODS4, nós já falamos sobre esse assunto, aqui com a presença do professor Luiz Miguel, né? E agora a gente volta a falar. Então, para quem não acompanhou, só para lembrar, né? O ODS4 é um objetivo que tem aí voltado para a educação, né? Então, é um objetivo da educação de qualidade, né? Que traz como propósito, né? Segurar a educação inclusiva, equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, esse é o nosso tema e o Marlon vai se apresentar, a Maria Regina também, não sei se vocês querem dar boa noite, que aí eu vou apresentar o Marlon. Eu vou dar boa noite aqui logo de cara, para deixar com o Marlon, porque a gente sabe que ele tem muito a contribuir essa noite com a gente, então, meu boa noite a todos e a todas. Quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, porque as pessoas assistem em diferentes horários, né? Então, para quem estiver aqui agora, boa noite, quem for assistir em outros horários, boa tarde, bom dia, seja lá o que for, vamos aproveitar esse momento tão bacana aqui com o Marlon e lembrando que a gente tem aqui com o nosso canal a intenção de trabalhar nos processos formativos com os professores, né? Fazendo as pílulas que ficam lá no Instagram, depois Patrícia pode retomar um pouquinho, pouquinho, porque é um assunto extremamente importante, que está na BNCC, contemplado nos novos currículos e que também agora, a partir da revisão dos PPPs, também nos PPPs. Então, vamos lá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite a todas e todas. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês aqui, sou fã da Patrícia já há muito tempo, grande pessoa, uma pessoa que me ensinou muito e estou conhecendo a Maria Regina agora, um prazer também, Maria Regina, e um prazer estar aqui essa noite já, né, gente? Mas já é noite, já está escuro, né? Muito obrigada, viu, Marlon? É muito gostoso estar junto, a gente aprendeu muita coisa junto, né? E acho que hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é o papel da arte, o papel do brincar. Vou contar para vocês quem é o Marlon um pouquinho, mas aí depois ele que vai contar a sua história, né? A história que é uma trajetória tão bonita, né? Que tem relação aí, e vocês vão ver que a relação que ele tem com o DS4, né? Então, o Marlon, ele é pós-graduado na arte de contar histórias e formado em pedagogia. É ator, diretor, cênico, escritor, compositor, brincante e contador de histórias. Já se apresentou, pesquisou e realizou opções no Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, Argentina, Cuba, Guatemala, México e Alemanha. Nossa, Marlon, você viajou bastante. E aí, o Marlon, pela companhia que ele tem, Malas Porto, ele tem um material e uma das publicações recebeu um selo, né? Um selo do DS4, e aí a gente vai... Aqui, olha que legal do Brincadeiros Cantados. Olha, o Margot está aqui, e o Margot, que bom você estar aqui também. O Elivaldo, sejam bem-vindos. E, Marlon, conta pra gente, né? Qual que é a sua relação, então, com a educação, com a arte? Conta um pouquinho da sua história, até chegar no selo, que daí a gente vai discutir. Qual que é a relação da arte e da brincadeira com uma educação de qualidade, né? Tá. Bom, tem que começar bem lá atrás, né? Eu... Há muito... Na época era a terceira série, né? Terceiro ano. Eu comecei a gostar muito dessa coisa da brincadeira cantada. Isso me fascinava, assim, porque a professora Eliana, que eu até cito ela no livro, ela nos... Ela chegava na sala e cantava, fazia brincadeira, e eu pirava naquilo. Eu achava fantástico como que ela podia brincar apenas com a palavra, né? Sem a palavra e os gestos, sem nada na mão, sem nenhum recurso. E isso foi me fascinando, e depois eu comecei a catalogar. Na época não tinha celular, né? Não é como hoje, que você pega o celular e você grava. Era uma fitinha, era um gravadorzinho, e aí eu levava o gravadorzinho. Por quê? Porque eu queria aprender a melodia, né? Porque o grande problema das brincadeiras cantadas são as melodias. Você aprende a brincadeira, e depois você chega, em casa você esqueceu, porque você não sabe da melodia. Então eu gravava, e eu comecei a catalogar, catalogar as brincadeiras cantadas. E aí eu fui fazendo... Eu fiz uma faculdade de turismo. Na faculdade de turismo eu conheci a Cris, que trabalhava no pé na estrada, onde a Patrícia trabalhava também. E a Cris é a minha amiga Japa. Um grande beijo, onde ela estiver. E ela me falou, ó, Marlon, lá tem um espaço que trabalha com educação de uma forma diferente. Falei, ah, quero conhecer, quero ver. E aí eu me apaixonei, né? Aí trabalhei lá no pé na estrada, fui trabalhar, fui fazer vários outros eventos. E aí eu comecei a entender que dava para misturar o teatro, que eu já era da área do teatro, né? Também fazia teatro. E aí dava para misturar a arte com a educação. Achei isso fantástico, né? E não parei mais, não parei mais. Aí fiquei, acho que, por mais de três anos dentro do pé na estrada. Aí o projeto acabou, do Pão de Açúcar, né? Um projeto maravilhoso, né? Que as crianças iam fazer isso tudo de meio lá dentro, né? Dentro do mercado. Tinha toda uma atividade pedagógica, né? Super bem cuidada pelo pé na estrada. E aí, depois disso, ali mesmo, fui também desenvolvendo... A minha pesquisa também continuou ali, porque ali eu colocava prática, né? Não adiantava só escrever, eu colocava prática, as brincadeiras, e fui ganhando uma dinâmica muito grande com isso, né? Do... De fazer mesmo a coisa, fazer acontecer, não ser só na teoria. E não parei mais. Aí depois, mais para frente, comecei... Aí fui para a pedagogia, na área da pedagogia, né? Que aí eu parei de fazer turismo, fazer faculdade de turismo. Fui para a geografia também, não deu certo. Fiquei um semestre, tive que sair, porque acabou o projeto do Pônei Açúcar, e lá eu consegui bolsa, né? Então, tinha que estar atrelado ao trabalho. Então, tive que sair, e aí depois eu fui para a pedagogia. Na pedagogia, aí eu comecei mesmo a dar aula, mas também no mesmo esquema, não dar aula formal, sempre na educação não formal, que é o que mais me interessava, né? Não gostava muito da coisa um atrás do outro, sala de aula, o púlpito do professor, não gostava muito disso. Então, gostava dessa coisa de roda, gostava dessa coisa da conversa de águas reto. E aí a gente... Eu não parei mais, aí fui parar na contação de histórias, né? Porque ali também eu conheci a menina do conto, no Pão de Açúcar, onde elas trabalhavam. Comecei a me interessar por essa área da contação de histórias. E continuei, continuei até formar a Companhia Malas Portas, né? Juntou com mais seis pessoas. E estamos aí, fizemos já alguns... Alguns não, bastante trabalhos, né? Pelo Brasil, a gente já viajou por nove estados do nosso país aqui. Tivemos a oportunidade de ir para outros países também para fazer nossa arte, né? E é isso. Resumidamente, é isso. É muito legal, Marlon. Como as nossas experiências vão sempre ali ressignificando. Mas eu me lembro de você desenhando esse projeto das Malas Portas, né, Marlon? Você quer falar? Não, né? Porque ele estava desfocado, aí eu fiz assim para... Eu me lembro do Marlon falando, olha, mas eu quero fazer um projeto que cada mala vai ter uma história. Exato. Nossa, e fez esse projeto, né? É maravilhoso estar aí viajando pelo mundo inteiro. E conta agora do livro específico que recebeu esse selo, né? Um selo... Como é que chama o selo, Marlon? O selo da Agenda 2030? Como é que é esse livro, essa publicação? Essa publicação é do SESI, né? Da editora SESI. A gente... A gente tinha já um kit, que é esse kit aqui, ó. O kit Malas Portas, né? Que foi o primeiro material literário nosso. Ele tem um DVD. Aqui estão as nossas malas, né? Para quem não conhece, dá para ver melhor aqui. A mala treco, a mala bola, a mala tecido, a mala livre e a mala invisível. Esses são os componentes da companhia. E aí tem o DVD e esses três livros, né? Esse foi o primeiro livro que a gente teve, que foi a Lagarta Caolha. Aí depois do Lagarta Caolha veio o Pé de Guaraná e o Na Beira da Lagoa. E o Na Beira da Lagoa recebeu também... Foi legal porque a gente foi ganhando espaço dentro do SESI, né? Na Beira da Lagoa, ele foi para a maior feira de literatura em Bolonha, na Itália. Então, ali já começamos a ganhar mais espaço dentro do SESI. E aí, o mais interessante desses livros é que ele tem um QR Code aqui atrás. Você consegue, com o aplicativo, ver animações do livro. Então, ele tinha essa novidade também no SESI, junto com a tecnologia, né? Literatura junto com tecnologia. E aí eu tinha... É uma coisa bem interessante, inclusive. Eu tinha um material já. E aí o editor-chefe, o Rodrigo, eu falei para ele... Rodrigo, eu tenho um material aí, de brincadeiras cantadas. Eu queria muito colocar num livro, né? Ele falou assim... Ah, me traz material. Daí eu entreguei um CD para ele. E passou dois meses, ele não me falou nada. Daí eu liguei para ele e falei... Rodrigo, e aí? O que você achou? Ele falou... Marco, você é muito sarrista, né? Você me dá o CD sem nada dentro. Eu falei... Nossa! E como eu era muito ruim no computador assim, eu não tinha gravado nada. Eu achei que eu tinha gravado e entreguei para ele vazio o negócio. Aí depois ele viu o material, levei para ele no pendrive, né? Eu falei... Ah, passa aí no seu computador e vê. Aí ele viu, ele achou o máximo, porque eu fui para o estúdio gravar. Eu já queria chegar com o material pronto para ele ir para cima. Então eu gravei as 99 brincadeiras. E o nome do livro, 99, foi uma ideia, uma brincadeira do Rodrigo. Ele falou... Marco, porque eu tinha mais de 99 brincadeiras. Eu acho que tinha umas 110, 115. Aí ele falou... Marco, vamos fazer um livro chamado 99. Eu falei... Por quê? Porque parece que não acabou. Parece que vai dar continuidade no número. E eu achei o máximo, né? Eu achei o máximo e é super lindo, né? É uma... O desenho foi do Guilherme Lira, que é um ilustrador maravilhoso, que tem uns desenhos fantásticos, né? Então... E ele teve essa ideia de trabalhar com... Super colorido, com essa coisa das formas, né? E muito interessante, porque eu também não conheci ele pessoalmente. A gente só se falou muito por telefone. E que foi muito interessante fazer esse livro também, dessa forma, né? E aí o livro ganhou corpo, mas depois de três anos... Demorou três anos para ser feito o livro. Três anos e de muito sofrimento, porque como... Tem muitas brincadeiras que muitas... Ela, às vezes, cantando, tem o português errado, né? Tem o português errado. Então, eu tive que mudar algumas melodias. Isso é um problema sério, porque tem uma métrica na música, né? Então, dependendo como você muda, ela muda na métrica. Então, tinha muitas coisas que eles falavam, a Marla, aqui vai ter que mudar, vai ter que refazer o som, porque está errado em português. Mas, mais interessante que é... É ensinado assim, né? Então, mas nós não tivemos esse contato, até porque a gente queria mesmo chegar nas escolas, queríamos chegar nos professores, então não dava para eles trabalhar com uma coisa... Estava com um erro de português, né? Mesmo cantado, mesmo sendo tradicional. Então, teve essas mudanças no livro. E por isso que demorou tanto, né? Três anos. E aí, depois que ficou pronto, ele não parou de dar alegria para a gente. Em 2018, ele saiu. Em 2019, ele já foi adotado pela Secretaria de Educação Municipal. E esse ano, também, mais uma vez, foi adotado. E aí, depois, chega esse selo, né? Esse selo da ONU. Eu falei, gente, mas o que é isso? O que é isso? Chique demais! E aí, eu falei assim... Mas eu nem sabia. Eu nem sabia o que seria esse selo, né? Aí, depois, fui pesquisar sobre a agenda que era 21, passou para 30. A gente está conversando agora. Que teve essas mudanças, né? E eu fiquei passado, né? Porque... Ainda mais falar sobre educação de qualidade, né? Que é o que a gente mais queria. Que é o que mais eu queria que chegassem para as pessoas. Porque eu tive muita dificuldade, na minha época de pesquisa, de ter livros que tinham melodia. E o mais interessante é que ele não tem CD dentro do livro. Ele tem um QR Code também. Porque CD é uma coisa que está indo embora. Está acabando também. E é sustentável também o QR Code, né? A gente está falando de coisas sustentáveis. O CD não é sustentável. É uma sujeira que... Mais à frente, ninguém mais tem... Você entra dentro do carro, não tem mais onde tocar CD, né? Hoje, você não tem mais lugar para tocar CD. Você vai fazer com tantos... O que você vai fazer com tantos CD? Então, foi mais uma ideia também do SESI de fazer com o QR Code. Que a gente achou o máximo. Então, a pessoa pode vir aqui com o seu celular e ela escuta a melodia das brincadeiras. Mas só com a voz. Porque também era uma coisa que eu queria. Não colocar instrumento. E sim que o instrumento fosse a voz. Que também é outra coisa sustentável, né? Também não precisava de tanta coisa. Então, a gente gosta muito disso. Isso aprendi muito nos lugares que eu trabalhei. Principalmente no Pé na Estrada. Essa coisa da sustentável, né? De vamos reutilizar, vamos reduzir, vamos reeducar. Então, isso veio muito do Pé na Estrada, assim. Desse trabalho que eu trabalhei no Pão de Açúcar Kids ali. Bacana. Marlon, você falando tudo isso. E eu olho para você, mas eu estou olhando aqui no retrovisor. Sabe? Porque eu fico pensando. O que é que faz uma pessoa que passa por uma escola ter essa vontade, ter esse processo criativo, né? Onde é que você encontrou essa oportunidade na escola e que fez, olha, eu preciso fazer isso. Então, eu estou falando isso, Marlon, porque o quanto a escola pode ser aquela que abre esse potencial e quanto ela também pode ser aquela que abafa todo esse potencial por uma escola tradicional, um atrás do outro. Tudo aquilo que a gente já não quer mais, que a gente sabe que não é bom. Então, é assim, onde foi que você encontrou? Mas antes de você dar a sua resposta, eu quero aqui dar um alô para uma pessoa muito especial. Não que todos não sejam. Muito pelo contrário. Mas tem uma pessoa aqui que é o Elivando. Ele é do Pará, de novo repartimento no Pará. Então, está aqui com a gente hoje. Muito obrigada por nos acompanhar. Tem um bocado de gente aqui com a gente. A Kelly, enfim, muito bom ter vocês aqui com a gente. Divulguem o nosso canal, né? A gente tem falado da Agenda 2030, com o foco na educação, na escola, enfim. Agora, pode falar, Marlon. Obrigada. Imagina, é escola. Eu sempre tive um grande problema com escola. Eu nunca fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno. Mas, ao mesmo tempo, é por causa disso. Isso sempre me deixou muito chateado, essa coisa da escola, de um atrás do outro, de você não sabe, as pessoas... Tanto que eu nunca tive essa coisa, ah, eu sentava lá atrás, eu era do fundão. Não, eu sempre sentei no fundão, sempre sentei no meio, sempre sentei nas laterais, sempre sentei na frente. Eu sempre queria estar em todos os lugares. Isso, para mim, me fez como pessoa, assim. E me fez entender como gente, né? E foi ali. Foi ali no terceiro ano que eu conheci a professora Eliana, que quebrou os paradigmas, né? Não era essa coisa de, ah, copia o que está escrito na lousa. Não, ela trouxe uma brincadeira. Ela trouxe as palavras soltas no ar, e que quem quisesse pegar, fazer ela se transformar, pegou. E eu fui uma dessas crianças que pegou. Então, eu acho que isso, isso, para mim, é muito rico. Isso, para mim, é muito rico. Por isso que eu tenho tanto carinho por esse livro. Porque esse livro, ele traz um tesouro, né? Um tesouro da humanidade. Um tesouro da humanidade. Tem brincadeiras aqui que a gente não sabe, de fato, de onde veio. Mas ela está aqui, né? Ela é igual cantigas, né? A gente não sabe de onde está a cantiga, de onde veio. Não sabemos, mas ela está, está presente, muito bem presente. E, em alguns momentos, você pergunta para uma criança, tem criança que já não sabe mais algumas cantigas, né? Que a gente cantava na nossa infância. E os antepassados cantavam. Então, é uma obrigação, como pesquisador, que é o que eu me considero, como pesquisador do brincar, eu ter um livro desse e ter um cuidado por ele, né? Então, foi um... É sempre um orgulho receber esse selo. Foi muito orgulhoso por causa disso, porque é um reconhecimento, né? Porque é árduo. É um trabalho muito árduo. É um trabalho que não é fácil, não é só poesia, né? As pessoas acham que trabalhar com arte é só poesia. Não, mas são dias difíceis, né? E ainda mais agora que a gente está vivendo nesse mundo louco, né? Então, a escola foi fundamental para mim, assim. É muito paradoxal, né? Falar que não gosta da escola, mas ela... Mas porque teve uma professora que ela conseguiu quebrar esse quadrado. Eu acho que isso que foi lindo. Isso que foi maravilhoso. Eu acho que ela... Porque eu tenho um grande problema, assim, de concentração, né? E ela me trouxe a musicalidade, porque é nisso que eu gosto. Eu sou muito musical, né? Então, quando ela me trouxe, a melodia da palavra solta no ar e ela se transformando em todo mundo, brincando ao mesmo tempo com a palavra. Aquilo foi para mim, mas foi mágico. Foi mágico. E eu agradeço, porque não foi só eu que fiz esse livro, né? Não foi só eu. Tem muita gente que fez esse livro comigo. Então, tem os mestres, né? Lídio Ortélio. Tem o Chico dos Bonecos. E não vou falar o nome de todos, porque tem um monte aqui que eu coloquei. Inclusive, meus amigos que trabalharam comigo, né? O pessoal da companhia, que a gente sempre troca muitas brincadeiras, né? Então, eu acho que a escola é fundamental nesse sentido, para mim, assim. De ter chegado uma professora e falado, olha, existem possibilidades. Eu gosto muito dessa palavra, possibilidades. E ela me mostrou mesmo. E aí, depois, mais para frente, eu vi isso daí muito certo onde eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar na Zakinash, na favela da Zakinash, onde era o Kanandiru. Onde era o presídio do Kanandiru. Eu fui trabalhar na favela lá dentro. E eu fiz uma maior da loucura da minha vida, que eu fui morar lá. Então, isso, para mim, foi uma doideira muito grande. Porque eu fui ver o que era viver de comunidade. Eu queria saber como que era tudo isso. E ali, com uma bola, eu tinha que fazer tudo. Então, para mim, essa coisa da possibilidade das coisas se transformam é real. Eu acredito muito que uma garrafa pode se transformar num instrumento. Uma garrafa pode se transformar num brinquedo. Eu acredito que a palavra pode brincar. Então, é que eu sempre escuto, né? Eu dou muita formação para professores. E eu sempre escuto professores falando, ah, mas é que a gente está sempre com pouco orçamento de material. Mas o material, brincar, é o melhor material. Porque eu lembro o grupo Tiqueque, que é um grupo que eu gosto muito. Eles colocaram um post de uma vez dizendo assim, sabe qual que é o melhor brinquedo? O brincar. Então, não adianta você ter um monte de brinquedo se você não brinca, né? Então, acho que o mais importante é o brincar do que o próprio brinquedo, né? Do próprio objeto. O objeto somos nós, né? A gente que faz se transformar as coisas do lado. Ô, Marlon, que lindo o seu depoimento, né? Eu fico pensando o quanto esse brincar pode ser fundamental nesse momento na escola, né? E se pensar, né? Poxa, eu vou dar um selo da ONU de qualidade, né? Falando de uma educação de qualidade, né? Como a brincadeira está relacionada a uma educação de qualidade, né? Você que leva muito esse brincar, né, Marlon? O que é o brincar, né? Como é que se vê? Sem recurso, né? Com as palavras. Como é que a gente pode olhar para esse brincar dentro desse contexto de escola, né? Já que você trabalha tanto em formação de professores. Como é que levaria esse brincar? O que você acha? Para mim, o brincar é fundamental, Pathy. Ele é fundamental, assim. Porque ele é a relação. O brincar é a relação. E o brincar é o grande combinado. Porque isso é muito interessante. Por exemplo, tem algumas brincadeiras aqui cantadas, que quando eu coloco em roda com criança, a criança fala assim, ah, eu conheço de outro jeito. Tá errado essa. Aí a gente fala, não tá errado. É porque existem formas. Existem outras. Outro jeito de brincar. Outro jeito de... Porque a brincadeira é infinita, né? Ela é infinita. Ontem mesmo eu tava brincando com a minha filha. Eu transformei numa brincadeira que a gente brincava já faz tempo, de mão. E nós fizemos de outro jeito. Daí eu falei assim, olha que fantástico que é isso, né? Porque ela é infinita. Ela é infinita. Então, eu acho que o brincar dentro de uma escola, ela é necessária. Ela é necessária porque ela... As pessoas falam, ah, fica brincando, vai deixar as crianças soltas. Vai deixar... Não. Pelo contrário. Elas vão entender o que é combinado. Elas vão entender que horas que é pra brincar. Que horas que não é. Que horas que eu tenho... Porque o brincar, ele tá aprilado ao lúdico, né? O que é o que é o lúdico? É o jogo. O que é o jogo? É tensão e distensão. Então, isso que é o gostoso. Por que é gostoso um esconde-esconde? Porque você tá tenso que alguém vai te pegar. Mas, ao mesmo tempo, você tá no jogo. Você tem que ir lá bater. Então, é tensão e distensão. É a montanha-russa, né? Tá muito atrelado isso também à contação de história. À brincadeira também. Porque ela é uma montanha-russa. E, claro, se você ficar muito tempo nessa montanha-russa, você cansa, você vai passar mal, você vai vomitar. É a mesma coisa o brincar. Então, eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu morei na Coab 2 Itaquera, e até hoje, quando eu encontro meus amigos lá, a gente fala que quando a gente brincava de esconde-esconde, era um brincar profissional. porque a gente só terminava a brincadeira quando era o último, encontrava o último. E essa pessoa ia pra casa, tomava banho, não avisava, e tava no jogo. E a gente tinha que procurar mesmo, como detetive. Então, eu acho que eu sempre levei muito a sério a brincadeira. Eu lembro que eu tenho um corte na minha barriga aqui, que eu tava brincando com 15 anos de esconde-esconde. e eu caí de uma árvore, e eu tava com a roupa da escola, e rasgou a minha camiseta. E não falei pra minha mãe, saiu sangue, fez um corte feio, eu precisava ter ido até pro hospital, mas não. Eu mesmo fiz curativo depois que minha mãe foi ver que tava rasgada a camiseta, porque eu tô um tonto de ver jogar a camiseta. Não, guardei ela dentro das minhas coisas, cheio de sangue, minha mãe não entendeu nada. Então, desde muito cedo, eu levo muito a sério o brincar. Tem aquela brincadeira aqui, que tem aquela história do menino que eu gosto muito, que o pai fala assim, menino, para de brincar e vai estudar, mas pra quê, pai? Porque você tem que ter um bom trabalho, mas pra quê? Pra você ter dinheiro? Mas pra quê ter dinheiro? Porque aí você pode brincar. Ele falou, mas eu vou fazer tudo isso, se eu já tô brincando. Então, acho que é isso. Claro que eu não tô falando que não tem que estudar, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa desse tempo do brincar. A gente precisa, porque a gente tá ficando muito duro. A gente já é muito duro pelas coisas que acontecem, né? E como eu venho do teatro também, tem muita relação do teatro com brincar também. Essa coisa do não faz isso, a gente vai se travando, né? A gente vai se travando, aí você vê uma criança que, esses dias eu fui dar uma oficina em São Paulo, que eu agora tô morando em Ubatuba, e as crianças, elas estavam com uma facilidade enorme nesses dedos. Aí, nesses outros dedos, não tinha. Eu falei, gente, olha que isso. Isso daí é celular. É celular, que tá aqui toda hora, sabe? E a relação? Não, aí é qual a relação? E ainda mais com essa coisa da pandemia, do distanciamento, isso é muito preocupante. É muito preocupante. E o brincar, ele consegue fazer com que isso tudo volte ao normal, pelo menos. Tem um comentário do Liz Miguel aqui, que ele diz aqui, ah, não, do Elivaldo. Também vejo assim, hoje, mais do que nunca, tenho transformado minha prática para levar esse diferencial, inserir novas formas de ensinar, né? Perfeito. Como é que a gente vai inserindo novas formas de ensinar? Eu fico pensando, né, Marlon? Por exemplo, algumas escolas já voltaram para o presencial, outras estão voltando, né? São novas regras, novos combinados. E todo mundo ali meio tenso, né? Acho que se brincar, não entrar ali na relação, se a gente não conseguir recuperar essa leveza, pode ser muito mais difícil. Mas o adulto também está muito preso, né? Está muito preso. Quando você falou que acabou não dando aula na escola por causa do formato, eu pensei, puxa, quantos bons profissionais também a escola às vezes perde, um profissional que vai criar, que vai trazer o novo, que também está presa nesse formato, né? A caixa, né, Patrícia? É. Marlon, sabe? Eu digo que a Patrícia, ela tem um potencial que talvez ela nem mesmo reconheça esse potencial. Eu tenho certeza que ela não reconhece, como eu reconheço. A Patrícia tem uma coisa que é tirar você da caixa. E fazer você pensar de outra forma. E como a gente traz o brincar aqui, o quanto o brincar é importante para a criança, né? Porque ela é constitutiva desse sujeito, né? E o quanto essa vida tecnológica traz prejuízos. Você falando do dedinho, tem um livro do Michel Serre, que é Polegarzinho, é o nome do livro. E ele vai falando que o quanto esse movimento, ele ativa outras áreas do cérebro, né? E que não dá para a gente ficar só com essas áreas ativadas. Você precisa de todas. E as crianças estão muito nisso. A chupeta eletrônica para os menores, né? Que é para ficarem bem calminhos. E como é que a gente vai tirando isso? Porque isso também é um mal... Tem um neurocientista chamado Michel de Mouget, e ele tem 56 anos. É um cara relativamente jovem. Tem um livro que está sendo lançado agora no Brasil, que é A Fábrica dos Cretinos. Olha só. Não crescemos no mau sentido. Mas ele vem falando do quão danoso esse uso desenfreado da tecnologia, o mal que ele vem causando para essas crianças, né? O quanto isso será danoso. E pela primeira vez, olha isso, nas gerações, a geração atual terá o que é inferior à geração anterior dos seus pais, por conta do uso excessivo da tecnologia. Então, como é que a gente traz de novo o brincar? Como é que a gente resgata isso? E aí tem uma questão dos modos de vida hoje, né? Pensando nos grandes centros, as crianças enclausuradas dentro de casa, um cubículo, né? Muitas vezes com quatro, cinco pessoas. Então, como é que a gente vai, de alguma forma, usando a criatividade, que também é abafada por um processo de formação que a escola, muitas das vezes, produz, né? Você virar o soldadinho de chumbo. Muito do que a música da PIT fala, né? Pense, fale, compre, beba, venha, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. É tudo ali, ó. E a gente quer sair dessa caixa. Então, de que forma nós, professores, que eu acho que aqui a nossa fala é muito para professor, a gente vai trazendo no nosso dia a dia, olhando, não descartando nem hipótese nenhuma o próprio currículo, mas como é que a gente faz esse currículo, que seja um currículo em movimento, que seja um currículo criativo e que, de fato, possa formar sujeitos para agir no mundo e promover transformações? Como é que eu começo a me quebrar? Eu primeiro, professor. Olha, maravilhosa sua fala, Maria Regina. Eu acho que a gente está vivendo, já faz um tempo isso, né? A gente não está vivendo da era da informação, não do conhecimento, né? Então, eu tenho uma filha de seis anos, né? Então, eu venho acompanhando muito a relação dela com a internet, né? A relação dela com a tecnologia. Eu acho que tudo é dosado. Como mesmo você falou, tem uma parte que ela é ativada, né? Por esses dedinhos. Então, eu acho que se tiver... Porque eu sou uma pessoa que eu, desde quando era criança, eu era viciado em videogame, fliperama. Na época, era fliperama. Eu fazia aquelas fichinhas, derretia aquele metal e fazia fichinha para jogar lá dentro, sabe? Eu era viciado mesmo. Tem uma cena mesmo em que uma vez eu estava ouvindo minha professora, eu estava cabulando aula, aí eu me escondi embaixo do caminhão, o caminhão me sai, eu estou embaixo da professora, vamos passá-la, Marlon. Era uma coisa assim, era... Então, é óbvio que era diferente a tecnologia na nossa época, era bem diferente de hoje, né? Hoje é muito mais fácil. No celular, você joga um jogo muito bem realizado, bem organizado. Então, eu acho que tudo... Nosso próprio livro, ele tem a tecnologia junto com a literatura. Então, eu acho que quando você precisa dosar, vai precisar dosar, né? O livro, ele... Eu acho que tem um livro maravilhoso que o menino, ele fala assim, o menino está mexendo num tablet, aí ele fala assim, ó, o meu tablet é maravilhoso que não sei o que lado, e a pessoa só lendo o livro, assim, ah, tá, legal. Não, o meu tablet faz isso, aí só que acaba a energia do tablet, e aí ele fala assim, que ótimo, o meu livro continua aqui, eu continuo lendo sem energia, sem nada, de estar aqui a energia, sou eu que dou essa coisa acontecer do livro. Então, eu acho que é muito isso, a gente... Eu vi uma cena que me chocou muito nessa pandemia, tem um amigo meu que trabalha com recriação, e ele, na pandemia, ele, depois daquela coisa do susto, né, que ninguém sai de casa mesmo, que ficou muito, muita gente em casa, começaram as pessoas a saírem um pouco, né, a chamar as pessoas para fazer... Aí ele foi chamado para dar atividade dentro das casas. Aí teve uma casa que teve três crianças que pediram para ele, pelo amor de Deus, vamos brincar lá embaixo, sem aqui, na minha casa, porque eles queriam subir na árvore, eles queriam brincar de pega-pega, eles queriam ter relação com os cinco elementos, né, cinco... Terra, água, fogo e ar, os quatro elementos, né, então, eu acho que também o brincar, a Pell, eu tive aula com ela na... que ela é da... a Casa Redonda, né, ela dá aula no brincante, no Instituto Brincante, e ela falava muito disso, dos elementos. A gente precisa pôr essas crianças para brincar dentro desses elementos, né, ela sentia a terra, quantas crianças vivem dentro de um apartamento, né, eu estava morando antes, dez meses atrás, estava morando em São Paulo, dentro de um apartamento, minha filha estava agoniante, a gente conseguiu vir para a praia, porque a gente recebeu uma proposta, a gente veio para cá, e é outra relação que ela tem com o mundo, é outra relação que ela tem com a natureza, outra relação que ela tem com tudo, entende? Então, eu acho que, voltando nisso, é a dosagem, eu acho que a gente vai precisar aprender a dosar, porque não dá para fugir disso, não dá, a tecnologia está aqui, ela existe, e tem muita coisa boa também na tecnologia que a gente tem que aproveitar, tem que aproveitar esse momento, né, agora como? Vamos fazer essa dosagem. É, tem alguns comentários aqui, ó, Kelly, muito querida, que está aqui com a gente, gosto muito dessa reflexão dentro do brincar, do viver, né? A gente se sente vivo quando está brincando, né? É uma sensação muito diferente, né? A Regina também fez um comentário, as crianças na escola pedem para ter mais tempo de recreio para brincar. Ó, quero aproveitar essa pergunta, essa frase aqui, do recreio. A minha filha voltou semana passada até aula presencial, né? Aí eu falei para ela, e aí, filha, como é que está? Porque só tem 10, 12 pessoas na sala, então, dava para eles se separarem e daí eu falei, como é que vocês estão brincando? Ela falou, não, não estamos brincando, porque não tem relação, né, com o outro. Aí eu falei, ah, mas nem no recreio, ela falou, não, não tem recreio, não tem recreio. Então, isso me deu um desespero falar, meu Deus, não tem recreio, sendo que recreio é o lugar onde tem mais a relação desses pequenos, né? Onde eles vão se relacionar, onde você vai ter um momento de você ver o maior fazendo uma coisa que você queria fazer, ver o menor, para você poder brincar também com ele ou ajudá-lo, sabe, essa relação ali que é o recreio, que eu acho tão fantástico, eu gostei dessa frase que ela falou, só quis passar essa ideia porque foi bem difícil. Só para eu ter uma ideia, a Regina, ela é diretora de escola em Atibaia e ela tem um projeto lindo na escola dela. Outro dia, ela me mostrando as fotos, eu fiquei encantada, eu falei, gente, as crianças são felizes, sabe, brincando no pátio, plantando, então parabéns, viu, Regina? Ela tem um trabalho muito lindo com a educação para a paz também. Enfim, a gente vai, e olha só como uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque quanto mais você vai ficando duro no corpo, você também enrijece o seu modo de se relacionar com o outro e vai trazendo a frieza. Eu digo que a gente pode se comportar como a água, não é? A água, quando ela está no estado líquido, ela é maravilhosa, gente, não é? Ela tem mobilidade, flexibilidade, agora a água no estado sólido é aquela coisa rígida, não é? E que chega a queimar, dependendo do tempo que você tem com aquilo na mão. Então, como é que a gente vai, de fato, se autoavaliando? A gente brinca? Eu acho que é uma pergunta para os adultos, a gente brinca? Eu adoro brincar, eu adoro cantar, meu marido às vezes fica meio enfesado, porque eu, quando vou cozinhar, eu falo assim, é cozinha com música, porque eu vou lá, não é? Porque isso vai mexendo com você, vai jogando na sua corrente sanguínea outros hormônios, que não sejam o cortisol, por exemplo, que faz tanto mal. Eu queria só fazer um comentário ainda sobre o recreio, voltando um pouquinho, de uma situação que eu vivi com a minha filha, que a Catarina, na educação infantil, a gente teve a oportunidade de oferecer para ela uma escola maravilhosa, que o brincar e a arte estavam presentes o tempo todo, e a ocupação dos espaços, acho que o contato com esses elementos que o Marlon está trazendo estavam presentes o tempo todo, não tinha essa separação, agora estamos na sala, era um movimento, a maneira como era organizada a educação infantil trazia esse movimento do brincar o tempo todo, e da arte, e da música, enfim. E ela foi, então, para o ensino fundamental, ela foi para uma escola que aí tinha, o fundamental já bota numa caixa, já bota o fileirado, e uma escola que acha que a educação infantil deveria ser diferente. Como, na experiência da educação infantil, a ocupação dos espaços era algo que estava presente na relação deles, não era só na hora do recreio, eles ocupavam os espaços nos horários que seriam de aula, porque a educação infantil também não tem hora do recreio. Nessa outra escola, não, veio a hora do recreio. Aí, primeiro, dia de aula e tal, falei aí, como é que foi o recreio? Mãe, quando bateu, parece que todo mundo enlouqueceu, todo mundo saiu correndo. ela não entendia essa ideia de que saiu correndo, sair correndo, porque eu acho que o corpo, e aí eu, esses dias, ouvi numa live, não vou lembrar de quem, mas dizendo, que a gente tem que prestar atenção no corpo da criança, o que o corpo da criança está falando na hora que você está ali na sala de aula, por exemplo, o que aquele corpo está pedindo? Porque essa rigidez que a Mara Regina falou, a gente enquanto adulto não brinca, mas acho que a gente também tem a ideia que, puxa, na hora que a gente está pensando, aprendendo, racionalizando, aí não cabe brincadeira que é coisa de criança, isso não é coisa de adulto. Enfim, como é que a gente pode quebrar esses paradigmas? E a própria arte, aí acho que o Marlon pode contar também, olhando também para a arte, como é que ela pode contribuir para esse momento de não ter recreio para a sua filha, por exemplo. Então, será que isso é uma oportunidade de transformar a sala de aula, já que ela não vai para o recreio, não sei? Eu me lembrei, você falando assim, eu me lembrei muito da minha professora de motricidade da Faculdade de Pedagogia falando sobre isso, como é que você me coloca uma criança de 50 minutos, 45 minutos, parada, sentada o tempo todo, a criança está descobrindo o corpo, ela está descobrindo o movimento, então é muito, precisa ser revisto isso o quanto antes, eu acho que já, está mais que na hora de ser revisto isso, como é que pode ficar dentro de uma sala, todo mundo junto, um atrás do outro, vendo uma professora falando ali, não tendo participação ativa disso, sabe? Sempre ser passivo nisso, porque tem coisas que eu não... Sabe? Então, a criança, ela pensa, né? A gente, às vezes, não... Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre falava para mim mesmo, assim, quando eu for adulto, eu vou lembrar disso que criança pensa. criança pensa. E eu lembrava, eu sempre lembrava, eu olhava para o metrô, eu lembro disso, muito essa cena muito grande, assim, eu entrando na Sé, assim, no túnel da Sé, saindo do Parque Dom Pedro, entrando na Sé, e olhando o espelho, assim, do metrô, e olhando para mim mesmo, falando assim, criança pensa, não esquece disso, que criança pensa. Então, acho que é isso, a gente tem que sentir isso, a criança, ela quer falar, ela quer se... e o corpo fala da criança, ela quer se relacionar, ela quer sentir, ela quer ver tudo acontecer. Então, não consigo entender, não consigo entender ainda por que estamos assim, por que estamos dentro de uma sala de aula, por que... E o recreio, acho que é de fato, a escola é o recreio, o recreio é o certo, então, por isso que eles enlouquecem, porque aquele é o momento de extravasar, que eu vou poder mexer meu corpo, vou poder cair, e levantar, e entender que se eu passar por ali, eu vou cair, isso vai ser um aprendizado também, que eu posso muito bem dividir meu lanche com meu amigo, se ele não trouxe, sabe? Então, tanta coisa que a gente, se a gente for fazer uma avaliação de o que é um recreio, dá para fazer uma tese, né? O que é um recreio. Porque o recreio, ele traz todas as relações necessárias para o ser humano, né? Eu me lembro muito dos meus recreios, por isso que eu falo assim, porque eu fazia para valer, para valer o recreio mesmo, era ficar na ficha e pedir para o meu amigo, compra um pastelzinho para mim também, sabe? Essa coisa... de relação de amigo, sabe? Você fazer amizade, eu acho que é isso, eu acho que a gente está perdendo muito isso. E ainda mais agora, eu estou desesperado assim, porque minha filha, ela entrou agora na escola, ela sempre fez, a gente sempre tentou trabalhar com educação um pouco não formal com ela até os seis anos. E agora, na hora que ela entrou com seis anos, ela já entrou na pandemia. e aí, sabe? Ai, meu Deus, ela não está entendendo ainda o que é uma escola, como que é uma relação ali, o que funciona. Então, para mim, está sendo muito difícil, assim. E qual foi a pergunta que você falou, Patrícia? Não, é porque eu fico pensando que também pode ser que, com essa situação, a própria escola se... consiga se inovar, encontrar uma outra solução, né? Esse professor possa experimentar, porque ele vai estar com um número menor de alunos, em função do distanciamento, né? Não vai ter o recreio, todo mundo quer se relacionar. Então, o quanto brincadeiras cantadas, por exemplo, podem ser um espaço, né? Então, como esse professor pode começar experimentando coisas diferentes? E experimentando junto com a criança, né? Vamos experimentar, vamos fazer um novo contrato aqui, né? Aqui a gente também brinca na sala de aula, não é só no recreio, né? Eu acho que talvez esse seria um caminho, já que a escola não quer fazer recreio para as crianças não se relacionarem, né? Para não ter contato físico, por exemplo, né? Os rituais, eu acho que a gente também estava conversando um pouco antes sobre os rituais, né? Quando você fala criança pensa, me lembrei de um livro maravilhoso que fala também sobre os espaços afetivos da escola, né? Um livro de uma arquiteta que ela fez uma pesquisa pesquisa tirando as camadas da escola para poder entender esse espaço a partir dos desenhos das crianças. É maravilhoso o livro, né? Olha! E no final ele fala, né? Os espaços falam e as crianças e os jovens sabem, sabem o que esse espaço está falando, né? Então, é o brincar, é a relação, mas é o espaço que vai se constituindo, né? A Regina aqui agradeceu você, Maria Regina, não sei se você viu, só vou colocar aqui mais um comentário dela aqui que vem compor a nossa conversa, né? No retorno das aulas presenciais, a preocupação era como garantir e se brincar nos intervalos sem que as crianças se tocassem. Elas criaram uma regra para o pega-pega, foi lindo ver ele se brincar, que legal! Ô, Regina, conta a regra aqui, depois coloque aqui. É, que eu estou louco para saber também. Mas é isso, eu acho que as crianças se resolvem, gente. É um erro do pai quando as crianças brigam e o pai se mete na história, porque é isso, as crianças conseguem se resolver, entende? Elas têm umas soluções absurdas que dá certo, que dá certo, então a gente tem que dar espaço para ela, tem que dar espaço para falar, espaço para movimento, né? Porque senão enrijece, enrijece e se torna um ser humano, como a Maria Regina falou, um ser humano duro, um ser humano que não consegue se relacionar, não consegue brincar, sabe? E isso, a relação está cada dia mais difícil, né? Está cada dia mais difícil, mais difícil. A Margot está trazendo aqui um comentário, Marlon, que é isso, nós adultos precisamos reaprender o brincar como instrumento de prazer. Com certeza. Eu acho que isso que a Margot está trazendo é tão importante, porque a gente vê, mesmo a gente que trabalha com formação há tanto tempo, né? É tudo tão centrado na razão e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, como é que a gente pode trazer mais leveza também dos professores para que eles possam encontrar esse espaço do brincar na relação com o outro? Eu estava me lembrando quando dei aula no ensino médio, o coordenador, acho que ele não me conhecia, nunca me conheceu, não se relacionou, porque tudo tem que fazer, a ficha, né? Então, como é que a gente pode transformar a escola num espaço mais prazeroso para todo mundo a partir do brincar, né? Eu não sei, maluco, se tem algum caminho, né? Qual seria o caminho para a gente recuperando esse brincar dentro da gente, né? Porque você cria naturalmente, né? Mas... Acho que o caminho... Já está gelo, assim, que a Maria Regina falou, né? Como é que a gente pode... Não sei se o caminho, mas acho que uma possibilidade é quebrar as portas, quebrar essas paredes. Chega de parede, gente, chega de separar, sabe? Eu gosto muito de um livro chamado Não Escola, que é do... Paulo Freire, inclusive, ajudou a fazer esse livro. Cuidado Escola. Cuidado Escola. Eu tenho ele aqui. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Eu acho que ele também me abriu muita mente, assim, com relação a isso, né? Como eu trabalhei sempre com o não formal, eu trabalhava com crianças de 6 a 15 anos juntas, né? E sempre teve muito certo, porque as pessoas perguntam, mas dá certo? Lógico que dá certo, porque a criança de 15 anos, ela também gosta de ensinar a criança de 6 anos. E a criança de 6 anos também se sente bem com a criança de 15 anos. Então, é uma relação sempre de aprendizado. É sempre de aprendizado. Não é porque eu separei só as crianças de 6 anos que elas vão aprender mais porque ainda não estão juntas com as outras, as demais. Não acho isso. Eu acho que está errado. Eu acho que as crianças também... Eu gosto muito dessa filosofia da Escola da Ponte também, do Pacheco, da Pandavas, não sei se vocês conhecem Pandavas lá na Monteiro Lobato, na cidade de Monteiro Lobato, que é maravilhoso. Eu fui contar a história lá pela Semana Literária e fiquei abismado, assim, como eles pegavam um tema. Eles se reuniam e pegavam um tema e nesse tema eles trabalhavam marcenaria, trabalhavam culinária. E disso tudo, eles estavam aprendendo tudo, muito mais coisas que a gente, de fato, porque eles estavam aprendendo matemática, estavam aprendendo ciência, estavam aprendendo biologia, estavam aprendendo tudo de uma forma prática e de escolha. Acho que a gente tem que dar a palavra para a criança mesmo, dar a palavra e fazer com que ela... Eu gosto muito disso, de a gente também escutar um pouco eles. Eu lembro que eu trabalhei no Centro Social Maristas, que era na Vila Progresso ali, trabalhei três anos ali também. E eram... São duas favelas lá, né? E tinha uma rincha, assim, entre as crianças. E era muito louco, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que fazer? E eu dava aula de comunicação, como... Aí eu falei, vou transformar essa sala num cinema. Vou transformar essa sala num cinema. Porque muitos deles não conhecem o cinema e eu vou fazer eles fazerem o cinema comigo. Então, nós fizemos um telão, nós fizemos o papelão, fechamos tudo a sala. E aí, essas crianças... E eu comecei a levar filme fora de blockbusters, aqueles filmes mais alternativos. Então, eu trabalhei com o Michel Celotti, com os três filmes dele, né? Azul e Asmar, Kirikou, e Príncipes e Princesas. E nisso foi fantástico, porque desde ali, aí eles falaram assim, professor, mas vamos continuar com esse negócio do cinema? Eu falei, ah, legal, mas o que a gente faz? Aí a gente sentou e a gente resolveu que eles precisavam receber um dinheiro para eles poderem fazer outras coisas. Então, começou... Aí, uma outra professora, ela fez uma maquete que tinha esse cinema dentro da maquete e eles começaram a trabalhar com relações de situações. Ah, eu vou trabalhar no banco, beleza. Aí, tem um prefeito. Ah, então tá. E eles recebiam para isso. E aí, no dia do cinema, começou a montar. Então, tinha um pessoal que cuidava da limpeza, tinha um pessoal que cuidava da comida. E aí, acabou esse cinema, a gente começou a ter muitos vídeos, porque a gente começou a passar filmes lá com eles. O que a gente ia fazer com esses... Ah, vamos fazer uma locadora maluca, que a gente pode alugar essas coisas aqui com o dinheirinho que a gente está trabalhando aqui. Então, olha, a relação... Eles que fizeram... Se eu não dou a palavra para eles, eu não teria esse retorno. Eu não teria essa outra possibilidade de se transformar. Por isso que eu sempre gosto dessa palavra projeto. Eu gosto muito dessa palavra, o projeto, porque ele não está pronto. Não é uma coisa... Está aqui, olha. Não, ele vai se transformar. Vamos deixar ele se transformar. E acho que é isso que a gente precisa. De escutar. Escutar junto com eles e tentar desenvolver junto. E quebrar essas paredes. Pelo amor de Deus, chega de parede. Verdade. E a gente precisa pôr a criança em contato, de fato, com a vida real. Você estava falando do brincar e eu fico sempre pensando no brincar do adulto, porque eu acho que se eu, adulto, não dou o devido valor para o brincar, eu também não consigo dar esse devido valor para o brincar da criança. Eu moro no litoral, litoral sul de São Paulo. E tem aí. Você está no litoral sul. Visita da minha mãe. No litoral sul. E aí é muito interessante porque eu gosto de fazer caminhada na praia, bicicleta e tudo. E eu vejo, principalmente no final de semana, que tem muito adulto brincando. E é muito interessante quando você vê o adulto chegar na praia, principalmente aqueles que veem pouco o mar ou não têm a oportunidade de estar aqui na praia sempre, quando eles veem o mar, eles saem correndo, eles dão estrela, viram cambalhota, jogam água um no outro, aí brincam de frescobol, e de corre-corre. E eu falei, é só no final de semana que isso acontece? Será que a vida não poderia ser mais permeada por esse brincar no nosso dia a dia? Não é? Olha, tem um escorregador aqui na orla que é pra criança. É muito interessante que quando eu tô fazendo caminhada à noite, os adultos estão escorregando. Eu fico... Eu falei, olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. Não é pra achar ruim. Nossa, tá brincando aí, não brincando. Não é pra falar assim, o quanto esse adulto sente falta dessa criança adormecida por essa vida dura que a gente tem, né? E que a gente se priva de tudo isso. Então, como é que eu me autorizo a pôr essa criança que tá aqui amarradinha, falando... Como é que eu autorizo essa criança a sair de novo e trazer de novo essa felicidade, esse prazer pelo brincar? E é um processo criativo também, né? Eu acho que as pessoas que brincam, que cantam, elas são muito mais felizes. Eu acredito nisso. Eu fui muito. Você sabe que eu tava conversando com um município pequeno, né? E falando com a gestora sobre como elas brincavam quando eram crianças, né? E elas contando do que elas brincavam. Foi uma delícia conhecer, porque fica num outro estado esse município. E aí eu falei, e agora? E as crianças? Do que elas brincam? As crianças, agora... Ah, hoje, se um for brincar de... Uma brincadeira, ela acha que era pula-tábuo. Uma brincadeira que eu nem conhecia o nome, né? Ah, eles não podem fazer isso. Eu falei, mas por que eles não podem fazer isso hoje? Não, o pai tem medo que vai machucar. Como é que isso aconteceu, gente? Quando eu escutei aquilo, eu falei pra elas, gente, eu de verdade achava que isso era mais presente numa cidade de pedra, assim, grande, como São Paulo, que tem medo da rua, né? Não numa cidade pequena, onde as pessoas não têm medo da rua, né? Que se veem muito mais... Mas, não, isso também estava lá. Quando eu escutei isso, falei, gente, que vontade de pesquisar pra tentar entender que lugar é esse do medo, né? E da privação. E que, ao contrário, né? Quanto menos eu mexo o corpo, mais eu vou me machucar, né? Então, assim... O que aconteceu, será? Não sei se nas suas pesquisas, mas nas suas andanças, você identificou alguma coisa que possa mostrar pra gente, algumas pistas, né? O que aconteceu? Semana passada, eu fui num parque, no Tatuapé, que é um parque inflável. Tem tudo... É muito legal esse parque. E os pais podem brincar com as crianças, assim. E eu vi exatamente essa cena. Eu vivenciei essa cena, porque eu brinquei com a minha filha lá e eu fiquei exausto, né? Fiquei exausto porque ela não queria parar, porque a criança não tem... A energia é inesgotável, né? A gente chega, chega e ela quer mais, quer mais. Mas é muito louco isso, né? Porque isso vem crescendo o espaço de brincar. A gente hoje tem vários quintais, né? Em São Paulo tem um... Deu um boom de quintal. Lógico que a pandemia fez com que muitos fechassem. Eu tenho vários amigos nossos que têm os quintais, né? De brincar. Brincando no pé, o quintal Alecrim. São vários... Que a gente conhece. Que tiveram várias dificuldades, mas tem no Brasil... E eu acho que... Inclusive, Sesc, né? Sesc também tem os espaços do brincar, né? Eu trabalhei muito no Sesc Pompeia, no espaço do brincar ali. E... E de fato, as pessoas acham que não dá a devida importância para isso, né? O momento do brincar, o momento que precisa ter um espaço para isso. Eu lembro uma vez que eu encontrei a Patrícia. Eu estava brincando no Sesc Pompeia. Não sei se você lembra disso, Patrícia. Eu estava brincando... Lembro. Eu estava brincando, mas eu não estava contratado. Não estava contratado. Eu estava brincando com meus sobrinhos. Você não estava contratado? Não, você estava ali, estava tudo bem volto. Não, eu estava brincando com meus sobrinhos ali. Eu brinquei, peguei uma capa e fiquei fazendo vampiro. E começou a lotar, assim, de crianças. E eu acho que a Patrícia apareceu nessa hora. Ela achou que eu estava trabalhando, inclusive, né? Mas eu estava, porque... Olha que louco, né? Como assim? Um adulto brincando com criança está trabalhando. Não pode estar brincando, né? Não pode estar essa relação. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso. E sei lá... Porque o brincar também, muitas vezes, você passa ridículo, né? Você vai ter que deitar, você vai ter que fazer formas diferentes no corpo, né? Então, você quebra um pouco o arquétipo da casa. Não, eu sou bonito. Não, eu sou... Não posso, né? Não posso fazer isso. Porque senão eu vou ficar feio. O que é que as pessoas vão falar? Estou brincando com a minha filha. E é isso que a Maria Regina falou. E daí? Eu não estou nem aí que vão falar. Eu vou descer nesse escorregador aqui sempre. Claro. É muito interessante isso. Porque eu tenho... Eu já passei dos 50 faz alguns anos. E é muito interessante que quando eu estou com as minhas filhas, né? Uma delas tem um jogo que é a imagem... Imagem ação. Então, a gente brinca. Eu tenho uma sequela aqui no meu ombro do ano retrasado. Porque eu estava tentando imitar um cachorro e eu não conseguia dizer que era um cachorro. Enfim. E eu me estabaquei no chão, machuquei meu ombro. Foi assim... Nossa! Quase que uma senhora aqui se estabacando no chão brincando de tentar mostrar para a outra o que era. Enfim. Isso é tudo. A gente vai largando, gente. Eu falo assim... São momentos que esses momentos criam memórias afetivas. Porque eu acho que o brincar vem com isso também. Essa força do emocionar que o brincar traz. Se a gente não o faz, se deixa de brincar, nós também deixamos de criar memórias afetivas. A Denise Almada que coloca aqui... Nós conhecemos uma proposta de escola que abriu caminhos, que quebrou paradigmas. Não é, Maria Regina? Olha, eu sou cria dessa escola aqui em Itanhaém, que é a Escola Viver, que infelizmente fechou, mas que tinha essa proposta. As crianças eram muito felizes lá e tinha uma mesa enorme na hora do lanche e todo mundo aprendia que ninguém comia sozinho. Então, tinham várias cestinhas, as crianças repartiam, todo mundo comia lanche de todo mundo e quem não podia levar também comia. Então, foram experiências riquíssimas que eu tive a oportunidade de fazer parte aí junto com a Denise Almada, que está aqui com a gente, que é aqui da minha cidade também. E que as escolas foram também aí olhando, sabe para quê? Resultado de entrada em vestibular. Desde bebê, olha, essa escola prepara para o vestibular, porque esse aqui será o futuro doutor fulano de tal. Eu falei, para com isso. A gente não sabe que vai estar vivo, né? Não, eu acho que você também dá um gancho, né? A gente está já conversando um tempão, para pensar, poxa, o livro do Marlon, Brincadeiras Cantadas, recebe um selo da ONU, né? Vinculado a um objetivo da Agenda 2030, que é a educação de qualidade, né? Então, a gente também tem que romper com essa ideia, que tem a hora de aprender e a hora de brincar, né? Isso está junto. Quando eu estou brincando, eu estou aprendendo, estou aprendendo a me relacionar. E eu posso também aprender coisas super complexas na brincadeira, né? Ou, como o Marlon fala, com as palavras que a professora dele da terceira série, o quanto brincar com essas palavras também fez ele aprender sobre a língua portuguesa, sobre... Enfim, então, eu acho que é isso também, né? Que fica muito forte, pelo menos para mim, de que a educação de qualidade é garantir o brincar, né? É você garantir... Está no ECA, né? Está no ECA, inclusive, né? Que é direito, direito do brincar, né? É direito do brincar. Marlon, não sei se você quer falar umas palavras finais, está tão gostoso. É uma delícia ouvir o Marlon falando, né? A gente já falou sobre isso há muito tempo, né? Como é que a gente ainda fala sobre isso, né? Mas eu acho que... Patrícia, eu teria uma sugestão que o Marlon pudesse vir para um outro momento nosso aqui, trazendo as brincadeiras, porque, como ele disse, que a gente só usa a voz, nós iríamos brincar um pouco aqui junto com todo mundo que nos acompanha. Olha aqui, já estão pedindo aqui, Marlon. É isso! Marlon podia cantar uma assim para a gente, ouvi? Será? Para encerrar, Marlon, você podia encerrar... Vamos fazer uma. Marlon vai deixar a gente com vontade. Eu vou pôr no link, vou pôr no chat, no chat, o link do site da Companhia Malas Porto, para quem quiser também, o livro está lá, né? Isso, o livro está lá. É bom também falar da Companhia Malas Porto, a nossa pesquisa é teatro, música, literatura e brincadeiras. A gente vai fazer 15 anos em janeiro aqui. Em janeiro a gente faz 15 anos de estrada, assim. Foram quatro anos para desenvolver o projeto e depois de quatro anos começamos a apresentar, né? E estamos nessa caminhada, numa luta, numa luta constante, porque a gente vive num país que, de fato, é assim, né? Educação já não é aquelas coisas. Agora, a arte, ela é lá embaixo mesmo, é pensada lá embaixo mesmo. Então, são duas coisas que eu fui trabalhar que são as mais difíceis de trabalhar dentro desse país, né? Uma das, né? Porque não é reconhecida, né? Não é o seu devido respeito por esse trabalho, que é tão duro, tão difícil, porque as pessoas acham que é tudo muito fácil de fazer, muito simples. E tem tudo um trabalho árduo atrás de tudo isso, né? Uma pesquisa séria, uma pesquisa bem feita. E aí, vou fazer uma brincadeira assim. Eu gosto de uma brincadeira que eu aprendi esses dias, que não está no livro, mas eu aprendi que é uma brincadeira que é com as mãos. Eu gosto bastante, que é assim, ó. Façam assim. Esse aqui vai ser o palo. E esse aqui, ó, vai ser o palito. E esse vai ser o E. Então, é assim, ó. Palo, 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 palito, palo, e... E, e, e... Palo, palito, palo, e... Palo, 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 palito, palo, e... E, e, e palo, palito, palo, e... Aí, agora, tem a segunda parte, que é assim, ó. Palo palito, palo palito, palo palito e Palo palito, palo palito, palo palito e E, 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 palo palito, palo e E, 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 palo palito, palo e Ô Marlon, Marlon, eu falei assim Pra gente de idade, a artrose já dá um nó Marlon, maravilhoso, gente, não é delícia Muito bom, Marlon, acho que você me trouxe Aqui uma lembrança ainda de um colega meu Que, do mestrado ainda, o nome dele era Douglas, é Douglas, deve estar aí rodando Esse mundo, e um dia numa frase que me Tocou muito, que ele disse assim, que o mal Não se combate com o bem, o mal se combate Com o belo, e o belo vem por meio das artes Olha só, eu acho que é um pouco isso que você está Trazendo pra gente hoje aqui, né? Esse bem que a gente precisa Isso me fez lembrar uma situação que eu passei Uma vez, que eu estava no, eu morava lá perto do Shopping Center Norte, né? E aí eu fui pegar dinheiro no caixa eletrônico Só que estava vazio, aí tinha um senhor que estava Ele falou assim, por que você está nesse caixa aqui? Porque esse caixa aqui é pra idoso Eu falei, não, mas não tem ninguém aqui Tá vazio os outros Ele falou, mas aqui é pra idoso Eu falei, não, mas eu não tenho ninguém aqui Ele falou, você é um palhaço Eu falei, sou, sou um palhaço É minha profissão Eu trabalho, vivo disso Então é muito isso, né? Eu acho que é o belo, né? Você não tem que dar a mesma moeda, não Eu acho que é isso Eu acho que a gente tem que transformar sempre Tudo é passivo de transformação Eu gosto muito dessa frase também Tudo é passivo de transformação E a gente pode transformar e deve transformar Aquilo que precisa ser transformado Que eu acho que é a educação A educação precisa ser transformada com urgência Pra ontem Chega dessas loucuras quadradinhas Chega dessa coisa de triângulo Ou você é triângulo, quadrado ou redondo Não existe isso, isso é tudo Isso pode ser tudo Eu acho que é essa Se é pra fechar, eu fecho com isso Tudo é passivo de transformação E vamos transformar, gente Porque a educação transforma De verdade Eu sou Eu tenho esse livro E eu posso dizer que esse livro Ele vem dessa história Da transformação Ai, que lindo, Marlon Muito obrigada Maravilhoso, gente E eu, como rata de livro Eu já, enquanto a live rolava aqui Eu já fui lá na Amazon Já, pum Que delícia Que lugar de frente Você ficou curiosa Oi? Que lugar de ente você mora? Eu moro no Belas Artes Aqui perto da frente Gaivotas, minha mãe Ah, pertinho Pertinho Muito bom Muito bom Olha, deixa eu dar só Patrícia Deixa eu só te interromper aqui rapidinho Hoje aqui A nossa live aqui Tem gente do norte E tem gente do sul do país Olha só A gente tá aqui E o pessoal de São Paulo Aqui com a gente também A Raquel Que é uma querida Lá de Pinhal da Serra Com a gente aqui Nossa, muito bom Muito bom Tem mais uma indicação de livro aqui Da Margot também Que é uma queridíssima também Tem um livro A Vida na Escola A Escola da Vida Que traz essa discussão Vale muito a pena Com participação de Paulo Freire Então fica mais uma dica aí de livro Muita gente querida aqui hoje Viu? Nossa, olha Muita gente querida mesmo Que bom E que vocês estejam conosco aqui Aos sábados Ou o horário que for possível Assistir também Não necessariamente No sábado Mas assim Divulguem Agora eu vou fazer aquela parte Olha, se inscrevam no nosso canal Divulguem o nosso canal A gente tem também o Instagram Né, Maria Regina? Porque a gente Instagram Justamente A gente tem feito pílulas Não A conversa dura uma hora E a gente sabe que É muito tempo Muitas vezes Para usar no HTPC Uma formação de professores Que o nosso Grande desejo É levar essas discussões ali Junto com o professor Que é quem transforma Lá junto com a criança Então É junto com todo mundo Sem dúvida Mas ele está lá E a gente Está fazendo pílulas Cortes Assim Dos encontros E fica disponível No Instagram Para baixar Para usar Num processo formativo E Enfim Acho que é isso, gente Muito obrigada Marlon Maravilhoso estar com você Ouvir tua história Desejo que você Que esse livro vá Para muitas secretarias Que não fique só Na Secretaria Municipal De São Paulo O que de fato Eu acho que ele pode Contribuir Para esse adulto Que vai reencontrando Sua criança interior E volta a brincar E começa a brincar Com a criança Mas acho que você trouxe Uma coisa importante A criança vai mostrando O caminho também Houve essa criança Que ela vai mostrando O caminho Que nem a Regina falou Elas criam uma nova regra Elas vão entendendo Como é que funciona Então elas também Vão mostrando o caminho Para a gente Que está mais duro Como é que a gente Pode seguir E sábado que vem Quem vem, Maria Regina? Maria Regina que vai contar Quem vem no sábado que vem Agora Olha, sábado que vem A gente está com O professor Ricardo Que é de um assentamento Aqui em São Paulo Lá em Pardinho É um super cara Professor de geografia Que tem um trabalho Maravilhoso Nesse assentamento E ele já esteve Com a gente aqui Falando Eu não me lembro agora Acho que o ODS11 Se não me engano Que ele esteve com a gente Patrícia Ele falou com a gente Do ODS11 Foi 11, né? E para o próximo Sábado Ele vai falar De aquicultura Eu acho que um tema Super importante Para a gente tratar Nesse momento Enfim Não percam E todo o nosso trabalho Está aqui Voltado para a Agenda 2030 Mas o nosso olhar Muito focado Para a formação Dos professores Olha, eu tenho Uma pessoa muito especial Aqui, parabéns Não sou professor Mas o assunto É muito interessante O seu Diogo Que por sinal É meu tio Muito bom, tio Participa Divulga aí, tio Para os demais Não precisa ser professor, não Precisa gostar de gente Aí pode participar Então é isso Gente, quero agradecer também Quero agradecer demais O convite O respeito, né? Vocês foram muito respeitosos Assim Muito carinhosas É E parabéns Parabéns por esse trabalho Maravilhoso que vocês estão fazendo aqui Trabalho de formação, né? A gente precisa de muito Desse trabalho de formação E é de fato é isso A gente não precisa ficar preocupado Que não tem gente assistindo Porque isso precisa ir depois Isso vai depois Tem muita coisa acontecendo Essas lives deram um boom Absurdo Então tem muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Então não dá Para a gente achar Que todo mundo vai assistir Mas esse material A gente está lá Para quem não conhece O canal delas É maravilhoso Só tem crescido assim De inscritos De material maravilhoso Quem não conhece Dá uma olhada lá E se inscrevam, gente Porque vale a pena Obrigada, Malu Obrigada mesmo Um beijo Um beijo para todo mundo Boa noite Bom fim de semana Quem sabe o Melo volta aqui Para brincar mais com a gente Não, ele vai voltar Para brincar agora, Malu Mas a gente vai ficar Cavucando lá Beijo, gente Beijo, gente Beijo, gente Ficou